Um beijo pra minha amiga Fernanda e Eliana de Vendejantes Esqueci de ar Vou dar a Iliana aí O próximo desafio É aqui De bloquear o seu vaguinho Acabei doar Minha amiga, mas não tá aparecendo Bebeu um latão de pintura De uma vez só Aí é lasca, hein Mas eu não vou beber o latão Vamos ver a latinha Vamos lá É, ele é Iaga, eu quero saber saber Vocês podem ver aqui, lacradinha aí Lacradinha aí, ó Lacrada, lacrada, lacrada Vamos lá Vou lançar aqui no bairrola Não sei o que, pô, é Para Que boa Deixa eu me bezer aqui Sei lá, ó Paragada, lacrada, lacrada Olha, lacrada Posso, quero ver aqui Tuvo, tuvo, eu não vou pegar o selo Tuvo, tuvo, tuve, ela é Bem marcado, eu vou pegar o selo ue a selo Que você vai ganhar o sol Então, vai pegar o sol Que você vai ganhar o sol Quem tem que fazer isso aqui é a Gabi, viu? Gabi aí ela bebe pura. Mas ela já é acostumada, não sou não. Fica isso aqui. Boa, vai fazer o que, mano? Não, aí ó, desde aqui eu cumpri ele.